criando polos de excelência que possam ser competitivos internacionalmente. É convidado desta edição das 7 o reitor da Universidade Técnica de Lisboa, António Cruz Serra. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esta edição das 7. Ouvimos aqui então esta fusão das duas universidades. O que lhe pergunto é se foi a crise que precipitou esta necessidade de fusão. A crise ajudará sempre nestes movimentos. A Universidade Portuguesa passa por um período em que naturalmente está a sentir os efeitos das dificuldades que o país atravessa. Nós tivemos uma grande descida da dotação do Orçamento de Estado. As universidades portuguesas estão a trabalhar hoje, mesmo depois de descontar o efeito das descidas dos salários, com menos de 25% do financiamento que tinham em 2006. As últimas vezes que os orçamentos foram semelhantes aos orçamentos do próximo ano foi na década passada. Há duas décadas, digo, antes, portanto, do ano 2000. E, portanto, naturalmente, com uma descida tão grande da dotação, é necessário reestruturar o sistema de ensino superior português. A questão da fusão tem vindo a ser colocada em discussão já há muito tempo. Primeiro para o professor António Nóboa, reitor da Universidade de Lisboa. Depois foi discutido dentro da Universidade Técnica. O anterior reitor, o professor Ramon Ribeiro, nomeou um grupo de trabalho para estudar o problema. E, neste momento, aquilo que estamos a fazer é produzir documentos que possam ser postos à discussão nas duas universidades e que permitam comparar as vantagens de termos uma nova universidade que seja construída por incorporação da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica e, portanto, se tomará a decisão a seguir. Mas o efeito devastador que têm os cortes orçamentais dos últimos anos sobre o funcionamento das universidades obrigam-nos a ter mais eficiência na gestão de recursos. Mas, quando diz efeito devastador, está a falar em quê? Em diminuição da qualidade do ensino? Estou a falar... Neste momento ainda não se terá notado a diminuição da qualidade do ensino, mas o pior que tem acontecido na Universidade Portuguesa nos últimos anos é o envelhecimento do corpo docente e a impossibilidade de substituição dos docentes que se vão reformando por novos docentes, porque a Universidade Portuguesa, se bem ajustando já há muito tempo a estas descidas orçamentais, repare que, quando falamos em 25% de descida relativamente a um patamar de financiamento que se prolongou durante quase 10 anos, estamos a falar de algo que não aconteceu no resto da administração pública. E, portanto, isto tem obrigatoriamente consequências do ponto de vista da gestão de recursos. Obviamente que os custos salariais são uma parte importante dos custos da Universidade, e, inevitavelmente, não havendo renovação do corpo docente, chegamos a um ponto em que haverá mais alunos por turma, haverá menos condições. Mas isso já acontece agora, professor? Eu diria que em algumas escolas isso acontece e em 2012 vai seguramente notar-se. Eu diria que em 2012 nós teremos uma situação de ruptura em algumas das unidades orgânicas das universidades, portanto, em algumas das faculdades, eventualmente em algumas universidades no seu todo, e isso fará com que haja uma racionalização dos custos e uma redução dos custos com, nomeadamente, nas situações em que há contratos precários com docentes. Nesses casos, naturalmente, que será preciso repensar algumas das ofertas de ensino, nomeadamente aquelas que são em regime pós-laboral, que são aquelas onde é mais difícil ter uma gestão eficiente dos recursos. Isso quer dizer o quê? Que em 2012, de facto, a crise vai sentir-se no ensino com uma diminuição da qualidade? Uma vez que há menos professores, mais alunos por turma, redução de custos? Inevitavelmente, inevitavelmente que sim. E qualidade também de outro tipo de trabalho, porque, naturalmente, que estas reduções estão a impedir que se faça qualquer investimento no próximo ano e as universidades precisam de fazer reequipamento regularmente. Nós não podemos ensinar tecnologias de ponta se não formos capazes de renovar os nossos laboratórios, o nosso parque informático, etc. E, portanto, haverá efeito sobre todo tipo de trabalho e haverá consequências nefastas em atividades que, não sendo o ensino e a investigação, são tão importantes como o ensino e como a investigação no trabalho das universidades, nomeadamente para podermos contribuir para o desenvolvimento do país. No instante em que seja necessário tomar medidas duras, como aquelas que se vão tomar em 2012, em que não haverá praticamente investimento, renovação de edifícios, os gestores das universidades e das faculdades vão estar muito preocupados em pagar os salários, em pagar os custos de funcionamento. E, portanto, uma das atividades que inevitavelmente sofrerá imediatamente será a atividade de promoção do empreendedorismo e da ligação às empresas. Mas é justamente aquilo que a Troika defende e que o Governo defende agora, que é a questão do empreendedorismo e a ligação das universidades à massa empresarial. É isso que se defende agora, mas diz-me que é isso que não se consegue fazer agora. Não, é isso que, como não é uma daquelas atividades absolutamente imprescindível, para termos as universidades abertas, as aulas a decorrer, o trabalho mínimo de investigação a ser feito, inevitavelmente vai haver cortes aí. E, portanto, nós temos que ser capazes de convencer o Governo, provavelmente de convencer o Ministério da Economia, Secretaria do Estado de Empreendedorismo e Inovação, que é boa ideia, ao dispor das universidades, de forma competitiva, e sendo capazes de responsabilizar pelos resultados que se obtém, algum investimento nessa área. Porque isso seria dramático para o futuro do país. O futuro do país depende muito do trabalho que se fizer nas universidades. E nós teremos que ter em Portugal um modelo de desenvolvimento que seja baseado em trabalho qualificado, não em trabalho barato. E, portanto, aquilo que é fundamental para que o país progrida é que as universidades façam bem o seu trabalho, formem bem as gerações futuras, e também que transfiram para a sociedade todo o excelente trabalho que se tem feito na ciência e nas universidades portuguesas. Professor, ainda há pouco, quando falava no horário pós-laboral, e, portanto, seria aí onde poderá haver maior ajuste de custos, será também nesse horário laboral que pode haver maior número de eliminação de cursos? Provavelmente. Nós teremos sempre... Consegue quantificar isso? Repara, quando falamos, nós neste momento estamos no meio de um processo que passará pela racionalização da rede de ensino superior portuguesa, que passará pela racionalização da oferta formativa no país. E nós temos que ser capazes de promover esta racionalização sem fechar polos de universidades em pontos do interior onde elas são absolutamente vitais para o desenvolvimento regional, e também sem fechar cursos. E isso vai ser possível. Portanto, teremos que ser capazes de inventar a forma de, se calhar, em alguns dos cursos que estão em regime pós-laboral, começá-los um pouco mais cedo, para se conseguir fazer uma fusão com cursos que são dados em horário de diurno e, portanto, conseguir garantir que o trabalho se continue a fazer. Mas os cursos noturnos são muito mais caros que os cursos diurnos e têm menos gente. Mas diz que não espera, então, a extinguir-se universidades, nem o fecho de universidades. Não, eu não disse isso. Não espera o fecho de universidades no interior. Não, eu disse que não esperava o fecho de polos de universidades. Então podem fechar outras universidades. Pode haver uma reorganização da rede de ensino superior que passe por fusão, por... Fusões que podem levar a fecho. Fusões ou absorções de universidades que podem levar a uma racionalização da rede. E racionalizar a rede não é... Quantas é que a gente espera preciso fechar, professor? Diga-me. Quantas universidades a nível nacional... Essa pergunta tem que fazer ao ministro. Não tem que-me fazer a ministro. E em Lisboa, técnica e universidade de Lisboa, há esta fusão. Espera que alguma faculdade feche? Não, não fechará seguramente. As duas universidades são muito complementares. Têm faculdades com dimensão para serem autossustentáveis. Algumas são as faculdades mais antigas... Não são algumas, são mesmo as faculdades mais antigas de Lisboa. E, portanto, esse problema não existe. Da fusão das duas universidades, trata-se de reorganizar o funcionamento dos serviços de ação social e das reitorias. Nós temos demasiados serviços de ação social no país. Isso é algo que tem que ser repensado imediatamente. Não é aceitável que nós gastemos na máquina de cada serviço de ação social os 10% que, em média, gastamos. Porque não há nenhuma razão para haver tantos serviços de ação social. Nós precisamos de pôr o dinheiro da ação social a ser utilizado onde mais é preciso, na ajuda aos alunos, e, em especial, nestes momentos de grande dificuldade, em que vamos ter que ser muito inventivos e muito ativos para conseguirmos seguir os alunos que estão a ter dificuldades e vão aumentar as dificuldades. Nós temos de ser capazes de fazer isso. A fusão das duas universidades passa muito por uma reorganização das duas reitorias numa, dos dois serviços de ação social numa, e não passa, seguramente, por fusão nas faculdades, porque as faculdades são muito complementares. Nós, praticamente, não temos sobreposição de trabalho entre as faculdades. E, em termos do número de cursos lecionados, pode haver também um ajustamento com esta fusão? Olha, eu, em relação ao número de cursos, eu julgo que nós temos que ir bem mais longe do que aquilo que resulta da fusão das universidades. Aquilo que é necessário é sermos capazes de repensar a oferta formativa do país todo, e, em particular, na região de Lisboa, onde estamos, teremos que ser capazes de racionalizar essa oferta, juntamente com as outras duas universidades, a Universidade de Nova e com a ISCTE, e também com os Politécnicos. Porque aquilo que nós temos é uma oferta formativa no ensino superior que, em alguns casos, é irracional. E a única maneira de nós fazermos frente a esta crise muito séria que estamos a atravessar é sermos capazes de dirigir o recurso e de os organizar mais eficazmente. E isso passa, necessariamente, pela reorganização da oferta formativa. Na área de Lisboa, o número de cursos e de universidades é bem acima da média europeia, é isso? Em Portugal todo o número de universidades é muito acima da média europeia, de longe. Mas, de longe, nós temos 15 universidades públicas e isso é um número que, para a dimensão do país, é um exagero. Então, quer dizer que este ajustamento, que esta reorganização já podia ter sido feita há mais tempo? Pois, devia. Há muitas coisas em que nós gastamos mal os nossos recursos. E, em particular, as universidades têm sido setores da administração pública onde a gestão de recursos tem sido muito bem feita. Onde nós temos sido capazes de aguentar uma grande descida da dotação do orçamento de Estado continuando a trabalhar bem e tendo mais alunos do que aquilo que tínhamos no passado. Mas, naturalmente, há margem para promover ainda uma racionalização do sistema e para organizarmos o sistema melhor. Mas, repare, a fusão das duas universidades de Lisboa é algo que está para além da racionalização do sistema. É uma iniciativa que permitirá criar em Lisboa uma universidade em que se criarão sinergias entre as diferentes áreas de saber, que terá relevância do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista internacional, que será capaz, por isso, de atrair jovens e investigadores e professores do resto do mundo e, portanto, atrair para Lisboa e para esta universidade os melhores talentos. Talentos que nós trabalharemos no caso da formação e talentos que trabalharão connosco no caso do recrutamento de docentes e investigadores. A pró-reitora da Universidade de Lisboa diz que, com esta fusão, espera que a junção destas duas universidades possa criar uma universidade inscrita numa lista das 100 melhores do mundo. Acha também que isso é possível? Eu acho que sim. Nós temos alguns dos setores da universidade que constituirão a futura universidade com um grande desempenho. Temos, portanto, todas as condições para que, do resultado da fusão, resulte uma universidade com um desempenho em muitas das atividades para onde se mede a qualidade das universidades, que permitirão colocá-la numa posição muito destacada no âmbito das universidades europeias e do mundo. E que é mais difícil atingir esse patamar separadamente? É por uma razão. Nós falamos muito de rankings e quase ninguém sabe como é que os rankings estão feitos. E os rankings são rankings integrais, ou seja, aquilo que medem é fundamentalmente a quantidade de coisas que se fazem. Muito raramente, e são rankings menos conhecidos, muito raramente se divide pelo trabalho por docente ou por investigador. Portanto, uma universidade com muitas áreas de saber, com muita produção científica, com muitas receitas próprias, com grandes orçamentos, naturalmente tem uma capacidade de estar nesses rankings maior do que uma universidade mais pequena. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu não julgo que o ranking seja a coisa fundamental nesta fusão. E não temos que ter ilusões sobre a competição com as universidades que estão nos primeiros lugares do ranking. Porque, provavelmente, as 10 ou 20 primeiras universidades têm cada uma delas sozinha um orçamento que é para aí o dobro do orçamento de toda a universidade portuguesa. Portanto, escolas como o MIT têm mil milhões de euros de orçamento. É uma competição deslegal. Tudo isto conta no ranking. Nós competimos com eles e trabalhamos com eles em algumas áreas de saber de igual para igual. E temos colaboração com muitas das melhores universidades do mundo e das melhores universidades europeias. Agora, naturalmente, é preciso sabermos do que é que estamos a falar quando nos comparamos com instituições, com orçamentos destes. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui nesta edição das sete. Bom resto de fim de semana. Muito obrigado. É um prazer. Obrigada. E agora avançamos para um curtir.